Nós temos um gráfico em que nós estamos tentando mostrar um ponto de partida em 2006, um ponto de chegada lá em 2026, que nós estamos projetando aqui 30 anos para fazer uma trajetória daquilo que eu falava da despesa e da receita da União. A despesa, ela cresceu desde 1991 até hoje, 6% acima da inflação. 6% acima da inflação. Isto é, durante 25 anos, a despesa cresceu mais do que a inflação, mais do que 6%. É óbvio que isto não tinha condições de ser financiado. Daí por que, de 1991 para cá, a carga tributária variou em números redondos 13% a mais e nós tivemos esse comprometimento na dívida interna de chegar alcançando os números que aí estão. Foi financiado, isto foi financiado com a arrecadação muito maior, mas também não foi suficiente, daí por que teve que se tomar o financiamento. Se nós olharmos esse gráfico, nós vamos ver que, em sendo adotada pelo Congresso Nacional a PEC da contenção de despesa, chamada PEC do Teto, nós vamos ter, ela implementada agora em 2016, em 2019 para 2020, nós devemos começar a operar superaventariamente. Nós vamos abrir, até 2026, com ela, um superávit de 404 bilhões de reais e, sem ela, um déficit de 588 bilhões de reais. Portanto, não há dúvida nenhuma de que nós temos que caminhar nessa direção. Não há, é uma questão de fazer ou fazer, não tem alternativa. E nós não estamos também aqui descobrindo a roda ou colocando o ovo de colombo, não, não. Inúmeros países do mundo fizeram e muitos, neste momento, estão tendo sistema similar. Nós não inventamos aqui. O Peru, para nós não irmos muito longe, aqui na América do Sul, tem desde o ano 2000, um plano similar em execução e já passaram quatro governos diferentes por essa proposta e ela está sendo mantida. Por quê? Porque tem dado outra fisionomia à economia peruana. Portanto, nós não estamos aqui inventando a roda. Este teto e a reforma da Previdência são duas partes de um mesmo corpo, ambas de importância vital. O corpo falecerá se não houver vitalidade nas duas. Nós temos que aprovar o teto e temos que aprovar a reforma da Previdência. Ali, uma pequena digressão. A Previdência, o ano passado, 86 bilhões de déficit, neste ano, 146 bilhões. E, no ano que vem, 180. E mais, a reforma não é feita para gerar o direito de quem quer que seja, mas sim para preservar o sistema e garantir direitos a partir de agora. Caso contrário, não se faça. Fazendo a reforma da... Fazendo a reforma do teto e não fazendo a reforma da Previdência, o sistema previdenciário estoura no ano 2024. E 2024 é aí, logo aí. Na curva é 2024. Este gráfico, aquela linha reta, mostra o que seria o teto. Tanto a superior quanto a inferior. Este teto que nós estamos projetando agora, nós vamos ver numa logo após, depois eu vou e volto nela, nós vamos observar que, se não for feita, se não tivesse, se não viesse a ter a coragem de fazer a reforma da Previdência, observem o seguinte, nós temos naquela cor azul, é o custo da Previdência Social. Que nós envelhecemos e não tivemos o cuidado de nos preparar financeiramente para dar dignidade aos nossos idosos. Aquele azul seria a Previdência. Olhe como ela vai subindo violentamente. E por quê? Porque nós estamos tendo a expectativa de vida chegando em torno de 80 anos, 78 anos, vai passar de 80 logo aí adiante. E as nossas famílias, que quando esse sistema previdenciário foi concebido tinham cinco filhos, agora tem 1,7. Então, muito mais gente sobrando em cima e muito menos gente entrando em março. Por óbvio que essa compra não fecha. 2024 é o fim do bônus previdencial, decorrente da demografia. da demografia. Significa dizer que demograficamente, 2024, nós vamos ter mais gente na terceira idade e na idade antes do mercado de trabalho do que a idade do mercado de trabalho. Nós vamos ter menos gente trabalhando do que mais gente que vão depender do sistema. Por óbvio, isso não fica de pé com nenhuma forma. Então, o azul, ali é a previdência. O vermelho é o encargo da folha de pagamento. Esse tem que ser mantido. O azulzinho, o azul mais forte, é o fátio. O verde é saúde e educação. E o amarelo são as despesas que são discricionárias. Em não acontecendo a reforma da previdência, as despesas discricionárias acabam no ano de 2024. Mas, se fizer o teto e não fizer a reforma da previdência, em 2024, nós só vamos ter dinheiro no orçamento da União para pagar a previdência, a folha de pagamento, o fátio e saúde e educação. Nada mais. É fazer ou fazer. Não tem alternativa. Daí, por que se explica? Por que 366 votos na Câmara do Deputado? Estes números, estes gráficos, foram mostrados para os senhores deputados. Aqui, com a reforma da previdência, aí nós vamos ver que as despesas discricionárias, elas continuam, vão chegar lá em 2026, elas vão chegar também premidas pelo aumento da previdência, mesmo com a reforma, elas vão... Mas, até lá, nós temos 20 anos. Em 10 anos, nós vamos, na medida que a gente decole, nós todos acreditamos que vamos decolar, nós vamos ter condições de nos preocupar com o custeio da previdência. Aqui, o que efetivamente, talvez, se fosse o ministro Moreira Franco, eu pensei que viria aqui, daí porque eu não entrei, e até porque o tempo também não deixaria que eu entrasse, mas ele explicaria muito melhor do que eu, o PTI, o Programa de Parceria e Investimento. Eu já falei sobre isso, mas o nosso Brasil, nesse particular, é um mar de oportunidades. Nós apenas temos que restaurar a confiança absoluta, mas é um mar de oportunidades. Nós temos, no sistema rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroportuário, portuário, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, muitas oportunidades. Na questão da energia, tanto geração, transmissão, distribuição, ou ligar, nós vamos abrir, a Petrobras deixando de ter obrigação contingente no processo, abrindo, podendo ser facultativo, participa onde quer ou não, nós abrimos um outro mercado muito grande, independentemente do mercado que já existe, com a participação da Petrobras, que vai continuar a existir. Saneamento urbano, nós temos, sim, que buscar a parceria do setor privado no saneamento urbano, nós temos um déficit violentíssimo na área, vergonhoso, para usar uma expressão um pouco mais forte. Nosso índice de participação no tratamento de esgoto e no tratamento dos resíduos sólidos, nos deixa numa condição vergonhosa. Nós temos que sair e não temos condições, logo, buscar a parceria com o setor privado. Na água, nós, mais ou menos, andamos. E ainda, mobilidade urbana. nós precisamos, sim, fazer com que as nossas cidades não sejam tão onerosas do seu ponto de vista temporal para quem se mobiliza, quem anda nas nossas cidades. Então, temos que buscar também na mobilidade urbana. Aqui, uma série de que, conhecida, mas eu, eu fiz questão de trazer, falei só, há uma expectativa muito positiva em relação ao Brasil, interna e externamente. Aí, nós temos duas, a linha pontilhada é o que é hoje, a outra era o que era em fevereiro. Juros, né? Aqui, o índice de confiança, esta, me interessa, parar um pouquinho, esta é a própria. Dei uma olhada nos números da Bovespa. Isto mostra que nós estamos valorizando as nossas empresas pela confiança já precificada nas reformas que nós vamos ou estamos fazendo. Portanto, já houve, já há uma precificação do que nós ainda vamos fazer. Alegria, vejo aqui, um dos estimuladores dos nossos programas de financiamento que é o presidente da Caixa Econômica Federal que está aqui, o doutor Ock acompanhando ali. Ele poderia muito bem estar aqui no meu lugar porque estaria tentado trazendo alternativas bem melhores. Mas, este é um indicador de que as nossas empresas diante do que é o que estamos propondo para refazer o Brasil, as nossas empresas ganharam grande valorização. no nosso mercado aqui conforme os índices do Ibovê. E este outro, este sim, é como se olhe o Brasil de fora que é o risco Brasil. Nós, quando chegamos no governo, estávamos lá cento, quinhentos e sessenta e nove pontos. Observem que agora nós estamos com trezentos e quatorze pontos, isso era no dia 11 de outubro. E, tenha-se presente, que quando o Brasil tinha grau de investimento, nós tínhamos, em média, duzentos e quarenta pontos. Significa dizer que nós estamos a setenta pontos do que foi o momento que nós tínhamos grau de investimento. mas já se ouve falar pelas agências internacionais de aferição de risco que o Brasil pode, já começa a dizer que o Brasil pode vir a ser, nós ainda vamos com os pezinhos no chão, como é que é? Passo a passo, sem muito ufanismo, mas o certo é que a gente está caminhando nessa direção na medida que a gente consolide este ajuste fiscal que é um corpo só com duas partes que são vitais que é o teto e a reforma da Previdência.